Finalmente, Deolaine Bezerra fala sobre sua relação com o Fiuk. Se a gente perguntar pra ela o lance com o Fiuk, então... Calma, que tem muito mais. Agora, dá uma olhada nesse corpo, produção. Gente, por favor. Vá caminhar, né? Olha isso, cara. Olha, sério. Você já mediu? Você sabe quanto você tem de cintura hoje? Não. Não medi, não. É que eu emagreci um pouquinho depois da Lipo também, né? Pra dar uma enxugadinha e tamo aí. Só cabeça e dente. Não, senhora. Tá super proporcional. Sou toda magrinha, né? Bracinho, tudo. Não tenho um rosto tão muito largo, então... Não. Tá bonitinho, tá bonitinho. O que me chamou atenção também é que você não se priva de nada. Por mais que você esteja se cuidando, ontem você devorou e quase se matou com a sua filha por causa de um hambúrguer. Sim, nós comemos. Você come, cara. Eu malho pra comer. Eu não sou fissurada, assim, doidona, né? Eu tô malhando porque vai chegando a uma certa idade, a gente tem que se cuidar, né? Porque senão fica tudo mole, capenga, caído, então... Mas pra deixar de comer as coisas por causa de corpo, esquece. Vou pra placa de novo, meu irmão. Quem te priva disso? Tipo assim, o seu médico, não sei, você deve ter acompanhamento, fala assim, ó, você não pode... Meu amor, quem manda em mim ninguém. Por isso que eu não tenho ninguém na vida, não tenho macho, não tenho nada. Você fala de não tem macho nem nada. Você é uma mulher... Não, você é uma mulher independente, né? Você é uma mulher independente. E você convive isso também no seu reduto. Não é qualquer um que entra no seu meio, não é qualquer um que anda ao lado da do Euloni. Eu sou uma pessoa bem fechada. Hoje, antes eu era mais, assim, com amizade, eu era mais dada, eu confiava mais. Mas devido a tantos acontecimentos, hoje eu sou muito fechada. E agora piorou, né, irmã? Então... Ô, Jesus, eu acho que quem desencantar esse coração aqui merece um prêmio. É mesmo? Mas ele não tá... Não é um coração blindado. Eu acho que é. Jura? Não tem interesse. Eu liguei pra minha... Liguei, não. Fui na minha ginecologista... Tem o quê? Uns 15 dias. Falei que, mulher, aplica alguma coisa aqui. Eu só acho todo mundo estranho. Eu devo ter que coisar. Meu Deus do céu! Senta... Sinto vontade, cara. Não sente vontade. No entanto que eu vou fazer essa semana todos os exames de hormônio, de tudo, porque eu não sei, não tá normal. O homem vê a coisa mais na minha print, eu acho um defeito. O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.